Olá, meus amigos. Eu tive um problema com o cachorro, e ele está fazendo perna. E eu estou fazendo, então, a gente tem que pegar o reclamar, porque eu sou muito padre, porque eu tenho que pegar o reclamar, porque eu tenho que pegar o reclamar. E eu estou sendo médico, e eu disse que eu estou muito cansado de ser procurando, de um médico que cura, porque eu não sei. E eu tenho que estar com o seu hospital, e, uma receita muito, eu fiquei pensando muito, eu estou aqui, eu vou estar com o seu médico, que estava com uma fia de um ano, e eu não tenho que me indicar no médico, e, para a gente, ele foi arrisqueiro, que não é uma pessoa que pode ir. Não arrisquei, e deu certo. Assim, eu estou com o cachorro, que é a sua primeira do filho, é um senhor, eu estou com o senhor, e eu, após o meu cachorro, com os documentos, se eu gostar do vídeo, mas eu, em escuro, na próxima, eu vou falar com outros vídeos, para mim, sobre isso. Um, comandante, para a legisla, e, sei o que é o que é ele, para mim, foi um ótimo remédio, porque eu mesmo sabia, eu queria aplicar no cachorro, que eu queria fazer, que eu ou posso encontrar remédio ou levar a doença de mal que fosse muito caro, são mais de 2 a 3 até 5 mil reais mesmo que eu vou ter que ser e tudo e eu venho, digamos, ver tudo e eu estava bem certo e o outro que deu certo o problema de pode foi esse e o outro está fazendo por 5 mil reais mas logo longe 3, 4 2, 5 mil reais está totalmente a perder pelo menos obrigado